Glória a Deus, graças a Deus, louvado e engrandecido, seja dado o nome do nosso Segur e Salvador, Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos e amadas irmãs, mais uma vez, nós vamos unir a nossa fé em Cristo Jesus Juntos para aclamarmos a Deus na beleza da Tua Santidade Oremos a Deus neste momento Grande Deus, maravilhoso e eterno soberano, Pai Mais uma vez, eu me prosto diante da Tua presença O Segur é o tributo à minha gratidão, pois o Segur é digno de receber Obrigado, Segur, pelo dia de paz, obrigado, Segur, pelo dia de alegria E pela oportunidade linda que o Segur me concede Obrigado, Segur, pela vida dos irmãos de perto, dos irmãos de longe A todos conto, ó Pai, que nos pede, Segur, a oração Que nos pede para aclamar em favor da sua vida, em favor da sua família, meu Pai Ó Deus Todo-Poderoso, venha nesta hora, meu Pai, realizar a Tua grande obra Em nome de Jesus, meu Pai, ó Deus Todo-Poderoso, estamos clamando agora, Segur Por esta campanha, Segur, uma lágrima, ó Deus, por uma alma, meu Pai Salva as almas perdidas Ah, Segur, salva este meu irmão, esta minha irmã, quantos estão precisando da salvação Eterna, ó Deus, salva a minha família, meu Pai Salva meus irmãos, salva minhas irmãs Salva, Segur, salva meu Pai, a minha esposa, minhas duas filhinhas, meu Deus Salva, meu Deus, a minha mãe Deus, salva minha sogra, meus cunhados, minhas cunhadas Deus, abençoa, meu Deus Salva, Segur, os meus sobrinhos, minhas sobrinhas Meus familiares, meu Pai Deus abençoando a todos No nome de Jesus, meu Pai Ó Deus Santo, Deus fiel Deus verdadeiro Deus de poder e glória Clamamos a Ti agora, meu Pai Porque nós cremos No Teu poder e na Tua graça agora Em nome de Jesus Ó Deus Todo-Poderoso Venha nesta hora, meu Pai Nos abençoar ricamente E poderosamente, Segur Ó Deus Santo Deus fiel e verdadeiro Toma minha vida, Segur Toma minha família nas Tuas mãos Ah, Segur Conforme você tenha nos abençoado De uma forma toda especial Ó Deus Visita agora, meu Deus Esta pessoa Que nos pede, Segur, a oração Que nos pede para aclamar em favor da Sua vida, meu Pai Em favor da Tua família Em favor da Tua família No nome de Jesus agora Ó Deus Santo Deus fiel e Deus verdadeiro Clamamos a Ti agora, meu Pai Buscamos ao Teu Espírito Santo Em nome de Jesus, meu Pai Responde, Segur A nossa humilde oração agora Ó Deus Poderoso Deus de poder e misericórdia Clamamos a Ti, meu Pai Pela misericórdia dos céus Clamamos a Ti, meu Deus Para que o Senhor venha Nos abençoar, ó Pai Repreende as obras do Diabo Repreende os desânimos, meu Pai Agora Em nome de Jesus Todo mal venha cair por terra Em nome de Jesus agora Ó Deus Todo-Poderoso Venha nesta hora, meu Pai Nos abençoar Nos entregar, meu Deus Os grandes milagres As grandes maravilhas, meu Pai Para a nossa vida, Senhor Ó Deus Todo-Poderoso Nos dá força para orar Nos dá força para aclamar, meu Deus O Teu Divino Espírito Santo No nome de Jesus agora, meu Pai Ó Deus Poderoso Deus de poder e misericórdia Clamamos agora, meu Pai Com toda a nossa fé Na certeza Que a cura divina O milagre, meu Pai Já está sobre a nossa vida, meu Deus Ó Senhor de toda glória Deus de todo poder Ó Jesus Confirma, meu Deus Confirma, meu Deus Porque estamos orando com fé Porque estamos orando com fé Na certeza Que o Teu Espírito Santo Já respondeu A nossa humilde oração Em nome do Deus Pai Do Deus Filho E do Deus Espírito Santo Amém E abençoa E abençoa Segundo Jesus Glória a Deus Graças a Deus Louvado seja O nome do Senhor Salvador Jesus Cristo Queridos irmãs E amados irmãs Mais uma vez Nós entregamos Esses minutos Da mão de Deus O nosso Pai Para que você receba A sua cura O seu milagre Em nome de Jesus Você que quer A salvação Eterna Estamos na campanha Por uma lágrima Por uma alma Então você Que quer abandonar O sofrimento E quer sair Desta situação Você que quer Deixar Da vaidade Deixar Deixar O pecado Deixar A lascivia E o sodomismo Então você vai agora Levantar As tuas mãos E se render Aos pés De Jesus Se render A Jesus Cristo O nosso Eterno Salvador Levante As tuas mãos Para os céus Agora E diga comigo Segura Jesus Eu te aceito Com o único E suficiente Salvador Da minha alma Escreve O meu nome Lá no céu Livro da vida Para que nunca Se apague Meu Deus Eu creio E eu quero Cumprir A justiça Divina de Deus Para a minha vida Amém Amém E amém Segura Jesus